Eu quero te encontrar, Senhor Para eu nascer Eu quero te encontrar, Senhor Para eu viver Eu quero te encontrar, Senhor Vem cuidar de mim Eu quero te encontrar, Senhor Não posso viver assim Eu quero te encontrar, Senhor Me mostre o caminho Jesus que é poderoso Fiel e bondoso Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Música Eu quero te encontrar, Senhor, pra ser meu pastor. Eu quero te encontrar, Senhor, e viver no Teu amor. Eu quero te encontrar, Senhor, vem cuidar de mim. Eu quero te encontrar, Senhor, em Teu sangue carmesim. Eu quero te encontrar, Senhor, me mostre o caminho. Jesus, que é poderoso, fiel e bondoso, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, cuidar de mim. Cuidar de mim, cuidar de mim. Cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto